A rolinha-fuga apagou aí, perto de mim aqui. Eu falei que queria tanto gravar a rolinha-fuga, apagou e aí ela veio pra cima de mim, ó. E aí, eu falei que queria tanto gravar a rolinha-fuga. Eu tô procurando a rolinha-fuga e não consegui. E Deus puxa bem na minha frente. E tem uma que eu tô lá cantando, sabe? Ali não é... O que tá bebendo ali não é fogo apagou, não. Mas tem um na mata lá cantando. Tá tomando bem isso daí, pessoal. A natureza é fantástica, de verdade. Meus amigos, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fica a todos com Deus. Um abraço do Aguinaldo e eu fui.